Shop Tour em clima de Papai Noel, promoção de Natal da California Racing que você já conhece, que fica na Lorena. Tudo bem, Coy? Tudo ok. O Coy tá vendendo aquela jaqueta que você já conhece, inclusive que sai a manga, que tem zíper em nylon de paraquedas, totalmente resinada. Passa água aqui ou não passa água? Pra aguentar mesmo. Pra aguentar mesmo. Você que tá viajando pro exterior aí, a grande oportunidade de viajar numa jaqueta dessa e não passar frio lá fora. Qual o preço dessa jaqueta na promoção? Essa promoção até segunda. Até segunda? Até segunda mesmo. 39 mil cruzados. 39 mil cruzados. Lembrando do seguinte, olha só. Sai aqui a manga. Sai a manga, vira colete. Na terça não tem mais essa promoção da jaqueta da California Racing. E aí sobe o preço na terça? Na terça vai pra 75 mil. Vai pra 75 mil, compre agora por 39 e garanta já a oferta pro seu Natal. Por favor, garoto. Dá pra segurar aqui, por favor? Peraí. Vem cá. Você conhece esse rapaz aqui ou não? Qual o seu nome, por favor? Guilherme. Guilherme Leme? É. É isso, né? É. Eu já vi você em outro horário. Em algum lugar? Quanto compreço aqui? É o seguinte. A promoção da California Racing tá valendo pra domingo. Você vem domingo? Tô sabendo. Eu venho aqui amanhã. Vem? Vem. Vem domingo então. Bom, peraí. Eu ganhei aqui amanhã eu ganhei essa jaqueta e essa camiseta. Então vou estar aqui amanhã. Se alguém quiser conversar aqui com a gente, pode aparecer aqui amanhã. O dia inteiro a gente tá aqui. Então vai ser o seguinte. Vamos vender a camiseta? Qual o preço? Qual é? 4,900. 4,900. Você convence todo mundo a comprar a camiseta 4,900? 4,900 só? 4,900 só? Só 4,900. 4,900. Vai Guilherme, puxa. 5,500 peças. Vai lá. 4,900 da California Racing. Nesse domingo o Guilherme vai estar presente aqui. Olha só. Super velho. Jet ski. Jet ski. 4,900 promoção de Natal. Agora a modelo tá usando um topzinho. Quanto que a gente faz o topzinho? Esse aí vai sair 2,900 cruzados a peça. 2,900 a peça. A gata vai estar aqui amanhã. A gata vai estar aqui amanhã. E o conjunto que a modelo tá usando? Quanto cada peça? O conjunto não. O conjunto é o que passou. Custava 2,900. Tá certo. Esse topzinho custando 500 cruzados. 500? 500 cruzados. Dá pra tomar um sorvete. Ele vem no domingo. Vem de top a 500. Virou loucura. Virou loucura. Ah é, pai. Pera aí, pera aí. Prêmio? É, o pai pediu pra eu avisar. A centésima venda que acontecer aqui vai ganhar uma jaqueta de graça. A centésima venda. A centésima venda. Se você pagar aqui a sua compra vai ganhar uma jaqueta dessa aqui. No valor de 39,000 cruzados até a segunda. Na terça já tá 75. Compre e abre no domingo. Quanto que a gente faz o... Esse aqui de 29, eu tô fazendo por 16,900. 16,900. É muita mamata. Dá em 6 cores. Essa aí pode ficar pra você. Mas esse cara aqui também tá levando todas hoje, hein? California Racing fica na Lorena. 1784. 1784. O telefone? 643990. 643990. Lembrando, segunda-feira a promoção da jaqueta acaba. E abre no domingo com a presença do Guilherme. Já vou tá aqui, hein? Vai tá aqui, hein? Traga você também, a sua família. Tem, tá? Vi welolie.